Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do youtube É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans E você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar